Vamos falar agora de uma atleta carismática, dá pra ver que ela é fofa mesmo, né? Depois de se destacar nos Jogos Pan-Americanos de Lima, a ginasta Flávia Saraiva, a Flavinha, dá de volta no Rio de Janeiro também os treinos. Mas o que a pequena notável mais quer agora, gente, é curtir as recentes conquistas, né? As três medalhas de bronze no Pan e, cuidado, hein, a carteira de habilitação. Flávia Saraiva conquistou o Brasil com talento e fofura. A ginasta despontou no Pan de Toronto em 2015. Na época, com apenas 1 metro e 33 centímetros de altura, chamava a atenção por ser uma gigante nos aparelhos e conquistou dois bronzes. Nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, apesar de não ter ficado com nenhuma medalha, cativou o país com um show de carisma. Alguns anos se passaram, mas muita gente continua enxergando a Flavinha como uma menina. Acontece que ela vai completar 20 anos no mês que vem. Flávia Saraiva já é uma mulher e tirou até carteira de motorista. Cadê? Tá aqui, ó, gente, ó. Pode comprovar, ó. Deixa eu esconder o número, né? Tá aqui, ó. E foi muito difícil tirar? Foi difícil. Foi um ano pra tirar. Um ano. Quase que eu perdi. Por quê? Rotina de treino? Ah, é. Rotina de treino, às vezes eu chegava tão cansada que eu falava, Ai, eu não vou hoje, não. Aí quando eu fui, faltei um monte de aula, aí, meu Deus, ele teve que correr tudo atrás. E aí você foi fazer a prova e tinha que passar de qualquer jeito. Tinha que passar de qualquer jeito, só tinha uma vez. Eu era segunda, aí o menino na minha frente reprovou. Meu Deus. Aí o menino passou nem cinco minutos dentro do carro. Aí a moça já chamou o meu nome, aí eu já fui lá assim, Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu. Não perdi nenhum ponto, passei, mas as pernas como? Tremendo. Tirou nota máxima. Tirei nota máxima. Pior do que competir mundial e olimpíada, gente. Mil vezes competir uma olimpíada do que fazer tirar outra carteira dessa aqui. Flavinha tirou onda. Mas falar, qualquer um fala, né? Pra ter certeza que essa habilitação foi merecida, a gente vai continuar essa conversa. É no carro. A arco de zona tá ligada, né? Pra ninguém morrer de calor. E vamos que vamos. Olha, gente, eu tô nervosa. Tem que abaixar o som pra se poner. Vamos abaixar. Vamos desligar. E eu quero conversar também um pouco sobre a vida de adulto, né? Porque você é uma adulta agora. Mudou muita coisa pra você? Ou não? Ah, não muito assim. Ah, eu moro com os meus pais ainda. Não mudou nada. Nada? Sua cabeça continua igual, você continua brincalhona que eu vejo. Sim. A única coisa que eu fiz foi, tirei a carteira de motorista. Olha o quebra-mola. Gente, é o tamanho. Uma aventura esse quebra-mola. Uma aventura. E você vai sempre dirigindo pro treino? Sempre. Às vezes eu vou de bicicleta também. Mas quando eu tô muito cansada, eu falo, não vou gastar minhas perninhas, não. Já usa tanto no treino, nos perninhas. Já vou usar elas pra caramba. Não vou gastar elas agora. E você hoje em dia é mais vaidosa? Sou. Não, eu já era muita, né? Aí hoje em dia, meu Deus do céu, uma maquiagem, uma roupa. Adoro. Eu sei que você anda muito com a Jade, né? Ando. E ela é vaidosa pra caramba também. Aí, ó, me ensinou, já era. E nas festas? Te pedem a carteira de identidade? Já te barraram? Pedem. Às vezes o moço olha e olha de novo. Não, mas hoje em dia, depois que você tira a carteira de motorista, você não mostra mais a sua carteira de identidade. Tem um negócio aqui no Porta Luva, eu também quero conversar com você sobre, olha, tem três negócios. Tem várias coisas. Tcharam! Medalhas! As outras coisas eu não vou gostar não, mas as medalhas, três medalhas de bronze nesse último fã. Ai, foi muito bom. Você esperava? Então, eu não esperava porque, eu não sei se vocês já viram, mas, é, eu vim, foi meio difícil, assim, um ano pra mim e tal. E aí, quando eu, a gente conseguiu a medalha por equipe, foi a melhor medalha, assim, pra mim, olha gente, meu orgulho. Assim, foi muito gratificante ganhar essa medalha porque só tinham três meninas pra competir, praticamente, em cada aparelho, sem nota de descarte. Quando a gente ganhou a medalha, sabe, a gente via alegria em cada pessoa. Por exemplo, a Jazz não competiu, mas ela tava ali, todo momento, junto com a gente, ajudando, não deixou, não abandonou a equipe, sabe? Ela tava ali, a Lô também fez paralela, mas a todo momento a gente precisava de alguma coisa, ela corria pra pegar, fazia, e tá com frio, aí tirava o casaco dela pra dar pra gente. Então, isso que foi uma equipe. Nossa, eu fico até arrepiada porque a gente ficou muito unida ali, sabe? Flávia, daqui a alguns anos, como você se imagina? Flávia, daqui a alguns anos, eu acho que assim, tá brincando. Então, eu quero ir pra Tóquio, né, eu me imagino em Tóquio, eu me imagino realizar os meus sonhos, meus objetivos de vida. E as pessoas pensam, ai, medalha, é que as pessoas pensam muito em medalha. Eu penso muito em cumprir os meus objetivos, as minhas metas pessoais. Então, eu me imagino cumprindo e sendo feliz mesmo, sabe? Flávia, eu amei o passeio, amei a carona. Gente, eu fiquei nervosa, viu? Dirigi pra uma pessoa assim, ó, com várias câmeras me colocando. Não, tava te julgando, tava curtindo aqui. Não, é. Foi maravilhoso, obrigada. Até que não saia bem de nada. Que a sua trajetória seja linda, que você tenha muitos quilômetros pela frente de um caminho cheio de conquistas. Ai, muito obrigada. Tudo de bom pra você. Ai, obrigada. Tchau. Amei. Amei também. Buzina. Ah, uh, e tchau. Vai treinar, Flavinha. Tchau, gente. Passou no teste da Flavinha, que fofo esse carrinho pequenininho que nem ela. Arrasa aí nas ruas do Rio de Janeiro.